Dê mais vida, a sua vida, faça um dia diferente A vida precisa ficar mais colorida Mudar o tempero da comida, ir para o meio da torcida Mudar e gritar, dançar na avenida A vida precisa ficar mais colorida Um novo filho, menino ou menina, ou então uma viagem repentina Um pulo na piscina, mais adrenalina na sua rotina A gente te convida, dê mais vida, a sua vida Tintas Renner, dê mais vida, a sua vida